Rio de Janeiro, considerado um dos maiores ídolos da história do Vasco, do futebol brasileiro, Roberto Dinamite foi internado para a realização de uma cirurgia no intestino. No começo deste ano, o ex-jogador revelou que estava lutando contra um câncer. Repórter Matheus Coelzer, de volta conosco. Qual é o estado de saúde atual de Roberto Dinamite? Em Matheus, o que já se sabe sobre essa internação, sobre a cirurgia? Pega uma notícia boa, viu, Adriana? Segundo os familiares de Dinamite, segundo as últimas informações, ele que deu entrada em um hospital particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele está numa situação estável. Como você falou, ele que vem passando por esse tratamento, quando foi divulgado isso em janeiro, no início deste ano, ele que foi diagnosticado com alguns tumores no intestino, não é a primeira vez que ele passa por um tratamento um pouco mais agressivo, ele que chegou a perder 20 quilos em 20 dias, mas a família disse que está confiante na recuperação do ídolo do Vasco, né, considerado um dos maiores jogadores da história do Vasco. Portanto, ele deu entrada ontem no hospital da Barra da Tijuca, e agora, então, passando por esse procedimento, mas as informações preliminares é que o estado de saúde dele, nesse momento, é estável. Adriana?